Música 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 Ô Bita, dá um alô aí Dá um alô aí Música 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 Não, vai funcionar essa coisinha Música Tá Música Tá Música 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 Isso aí da frente? É, deixa a coisa bonita Música Não, não, não Vamos tirar aquele velho da frente por quê Não, não Essa é a máquina automática, e ao invés dessa aqui é a manual. Aí colhe mais que tudo. Posso dar a vieta agora? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É, só vieta. Vieta da máquina que é que tem. Parou, vou fazer aquela. Parou, eu vou colocar no YouTube. Confrontar as duas máquinas. Olha só. Essa de branco aí tá louco, tá matando a pau. Olha só. Quer ir lá na frente dela filmar? Eu acho que não. Não, eu quero ver o palco. Tem que deixar tudo junto. Deixa eu passar na frente. Como é que você vai fazer? Vai bonito. Vai, olha. Passa na frente. Ah, e agora, né? Entendeu? 香? Tem que ir lá na frente da móvel, né? Ah, hein? Vamos lá. Tiramos, o motorista era muito feio e mandava ele sair. Vamos virar coelho fundo, cara.